Pessoal, apartamentos aqui a partir de 470 a 500 mil, esse daqui que a gente está entrando, ele está 608 mil, ele é andar mais alto, reparem que a cozinha fica isolada da sala e olha o tamanho dessa sala, esse daqui como eu falei está 608 mil, são 3 quartos, 89 metros quadrados, posição nascento sul e olha a vista pessoal, olha a vista, ali o bairro de Intermares, nós estamos aqui no Bessa, olha essa vista, atrás desse prédio verde aqui é o Bessa Shop e é uma vista que muito provavelmente dificilmente você vai perder, vamos ver o resto do apartamento?